Olha, temos outra notícia aqui, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula pode ser julgado até dezembro pela turma. Vamos dar uma olhada. O processo foi liberado para julgamento nesta terça-feira pelo relator, ministro Edson Fachin. A data de julgamento será definida pelo presidente da turma, Ricardo Lewandowski, responsável pela pauta de julgamentos do colegiado. No habeas corpus, a defesa de Lula argumenta que a ida do juiz Sérgio Moro para o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro demonstra parcialidade do magistrado e também que ele agiu politicamente. Moro irá assumir o Ministério da Justiça em janeiro. Lula está preso desde 7 de abril na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ter sua condenação no caso confirmada pelo Tribunal Regional da Quarta Região.